Oh, uau, isso é você? Isso é eu quando eu era 11 anos E eu acho que essa é a foto mais engraçada da minha vida E eu estou mostrando meu primeiro crush Olá Internet! Olá Internet! Isso está acontecendo Eu estou prestes a entrevistar a banda que eu era apaixonada quando eu era adolescente Tô me tremendo toda? Tô me tremendo toda Toda, olha lá, mas Deus no comando Olá pessoal, é muito bom ter você aqui no Brasil novamente Obrigada Mas, antes de começar, eu realmente preciso mostrar algo Ok Ok Drum roll Oh, uau Oh! Isso é você? Isso é eu quando eu era 11 anos E eu acho que essa é a foto mais engraçada da minha vida E eu estou mostrando a minha primeira crush Eu estou meio engraçada Isso é seu quarto Isso é sério Com muitas fotos Isso é eu Sim Então você não gosta da nossa banda? Não Não Eu era um fã louco Como você pode ver Eu era 11 anos Isso é maravilhoso Eu nunca mostrei isso para ninguém e agora eu vou mostrar para vocês e eu nunca imaginei que isso aconteceu Bem, nós agradecemos você ser um grande fã da nossa banda Você foi meu primeiro crush Obrigada Eu achei que nós estaríamos casados agora Eu desculpe Isso não aconteceu Nós nunca nos conhecemos E então eu tive quatro filhos Sim, sim, eu sei Ok É minha culpa É minha culpa É minha culpa Blame eu Sim, sim Agora eu vou parar com fã-girls Ok Agora vamos para a entrevista Desculpe Ok, pessoal É muito legal ter você aqui Especialmente por seus 25 anos Sim, sim É muito legal Você acha que se Unbop fosse lançado hoje, como este ano, seria um hit? Bem, é tão difícil saber Eu não sei Mas eu acho que eu acredito que Unbop é uma música ótima Sim E então sempre tem essa chance Mas, mas... 조금 de repente becoming a hit Deve ser muitas coisas Cálas do mundo e cultura E o outro music, que é popular Mas, eu não sei É muito diferente A música dos meus dias também Mas, há uma diferença entre uma música e um hit De repente, você pode ter um rock grit e um hit E, por vezes, você pode ter um rock grit e não ser um hit Um hit é só Algumas eventos acontecem, como um hit A record company, as boîas, as musicas Mas eu acho que nós sempre colocamos music que nós somos muito prudidos e se Ombap fosse a música que nós colocamos hoje, nós seríamos tão prudidos hoje hoje como 20 anos atrás. Eu vou dizer isso, eu acho que a mensagem do Ombap é realmente não tão dissimilar a mensagem da música que nós colocamos hoje. Então, eu acho que para nós, como criadores, eu posso ver Ombap sendo uma música que nós ainda estamos escrevendo hoje. Eu concordo. Porque as músicas como Eu Was Born, que é o próximo single, eu acho que conecta com a coisa de... Ombap fala sobre escolher as coisas que realmente importam para você e procurar elas agora, faz isso hoje. E Eu Was Born realmente diz o mesmo tipo de coisas. Sim, sim! Em sua opinião, quais artistas pop artistas que estão tracendo agora, você gostam do que mais você gostam do que mais? Eu acho que ele está completamente crushando o mundo, mas por uma boa razão, que é Ed Sheeran. Eu acho que Ed... Primeiro de tudo, Ed é ótimo, nós vamos ver a série de algumas vezes. Ele é realmente uma pessoa muito legal. Elas actors que tinham sucesso agora por duas décadas com os espaços de ver ver pop music changedinhos têm muitos artistas que têm sucesso que não são tão excelentes que é um pelo grande. Incluso, nós incluímos! No, e há muitos deles já não são tão tão atrasado. Ele sabe que as truques! Há muitas vezes é discouraging, mas quando você vê alguém como ele, ou alguém como Taylor Swift, é completamente destruído por muito tempo. Tem um talento e um poder real. E talento vem em uma variedade de maneiras, também. Eles são o tipo de artistas que passam em um room e podem performar e wow pessoas apenas por estarem assim como Adele. Estes são os grandes artistas agora no mundo, que é ótimo. E eu acho que, desde que nós lançamos o nosso primeiro disco, eu acho que há um monte de detalhe, eu acho que há um monte de hip-hop, mas há uma fusão de styles que acontece agora, que é incrível, que é onde você vê jovens artistas que estão fuzindo styles, bridging hip-hop, country, urban, singer-songwriters, e todos estão se tornando. e existem algumas pessoas realmente talentosas. Eu imagino que Justin Bieber não está na sua lista, certo? Ele é um bom entertainer. Ele pode cantar. Eu acho que a tristeza para Justin é que ele parece que a sua carreira tem principalmente sobre, pelo menos recentemente, não sobre o que ele está fazendo musicalmente, mas sobre o que ele está fazendo fora da música. Ou sobre cancelling tours e coisas assim. Eu acho que isso é muito triste, porque eu acho que ele é um cantor muito bom. Ok, só para terminar, eu quero fazer um jogo rápido com você. Ok. Vamos ver quem sabe mais sobre Hanson. Eu trouxe algumas perguntas sobre sua carreira em 90s e 20s. Você é competitivo? Em jogos? Enough. Quem é o mais competitivo? Bem, depende do que nós estamos fazendo. Como esse quiz. Eu não sei. Eu acho que... Talvez uma ligação entre vocês. Ok. Zac e eu são definitivamente mais competitivos. Sim, definitivamente. Mas Isaac tende a ser a encyclopedia. Nós chamamos ele a encyclopedia, porque ele tem fatos randos em sua mente. Sim. Ok. Vamos começar. Primeiro, acho que é fácil. Save Me foi um grande hit no Brasil, por uma razão. O que foi esse motivo? Quero você saber me? Eu não quero ser... Eu vou... In a... In a soap opera. Que um de vocês disse o seguinte, em uma entrevista? Eu perco para qualquer um que está na rua quando estou passando. Eu vou passando em uma carinha muito segura. Taylor Hansen. Eu perco para qualquer um que está na rua quando estou passando. Eu perco para qualquer um que está na rua com ele. Sim. 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 O que você acha, Taylor? Oh, eu posso responder? Você pode responder quem disse isso? Eu acho que eu disse isso. Por que? Porque eu... Isaac não tem medo de pessoas quando ele está dirigindo, porque ele é muito seguro. Sim, Taylor, você tem. Ok. Eu tenho esse ponto. Sim. Sim. Mas eu pego para as pessoas em Isaac. Eu tenho estado em mais acidentes. Eu tenho apenas acidentes com inanimate objetos. Sim. Como foi o seu outfit no seu primeiro Grammy? O que você estava vestindo? Oh, rude. Eu estava vestindo um vestido gris com uma espécie linda. Um vestido gris com uma espécie linda. Eu estou agora picturando. Eu não tenho nenhum... Eu estava vestindo um vestido gris com uma espécie linda. Eu não tenho uma espécie linda. Não? Não, zero. Eu estou... Você estava muito jovem. O Grammy? Sim. O black. O black. O black. Quem ganhou isso? Não, ninguém. Ele disse o que ele estava vestindo. Você disse o red? Eu sei, mas ele disse o que ele estava vestindo. Ah, sim. Ok. Ah, ok. Point 3. Almos. Almos. Taylor ainda ganhou. A próxima. Qual animal apareceu durante a música estranha? A fox. Desculpe. Na música estranha? Na música estranha? Sim. Durante um animal? Tem um pão. Um pão. Sim. Você está certo. Ah! Por que? Eu estou voltando! Eu estou voltando! Eu estou voltando! Em uma entrevista aqui no Brasil, o Zac fez o Zé Kondô. Zé Kondô. Sim. Eu vou contar até 3 e você tem que fazer isso juntos. Vamos ver. Oh, meu Deus. Eu não tenho ideia do que... 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 Oh, meu Deus. Eu não tenho ideia do que... Eu não tenho ideia. Tente! Eu não tenho ideia... Tente! 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 Não, não! Eu não tenho ideia. Um, dois, três, três... Eu acho que o Zac é o seu... Eu não sei, mas... Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vamos! Não, não! Não. Não, não era assim. Não. Não. Foi como... Oh! Psss! 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 Agora, para terminar, eu vou tocar uma música do meio de não hábito. Mas eu vou tocar de volta para frente. E eu tenho que responder. Oh! Isso é bom! Ok? Isso é bom. Ok? É estranho? Não. É mais rápido. Oh. É estranho. É... 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 É uma música de inglês? Não. Não. É... É a música de Taylor. Madeline. Sim! Madeline. Ah, ele está ainda pensando sobre isso? É Madeline. É Madeline? Sim, sim. Você ganhou, Tay. Eu ganhei. Sim, você ganhou. 3? Sim, eu ganhei. Sim, você está bem. Taylor sabe mais sobre nós do que nós sabemos sobre nós. Sim. O que é estranho. É um sound text. É um backflip. Backflip. Ok, galera. Muito obrigado. Só para terminar, posso te ensinar algumas palavras em português? É como uma quote do meu canal. Ok. Ok, claro. A frase é foquinha, que é o meu nome. Não é foc. Ok? Foquinha. 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 É minha parça. Foquinha é meu amigo, sabe? É meu amigo. É meu amigo. Foquinha é minha parça. Ok. Olha a câmera. 3, 2, 1. Foquinha é minha parça. Isso é muito legal. Muito obrigado, pessoal. Isso foi muito especial para mim. Obrigado por ter nos assistido. Obrigado por ter assistido. Espero que nos vemos enquanto estamos no Brasil. Obrigado. Obrigado por ter nos assistido. Obrigado. Obrigado? Sim. Vamos fazer a próxima. Sim, sim, bom. Agora você está na sua cabeça. Sim. Agora eu vou me desligar. Um, dois, três. Eu tenho um cara engraçado, como um cara de selfie. Você pode fazer com mim? É assim. Nós não fazemos um cara. É assim. Você faz muito bem, mas... Sim. É meu cara de selfie. 3, 2, 1. Obrigado, pessoal. Vocês são incríveis. Obrigado. Obrigado.